Fala galera, Skarrant é na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Bleach Imortal Soul E galera, finalmente chegou o banner da arma da Yoruichi e a arma da Haribel É um banner duplo né, como tá vindo agora de costume Galera, chegou a arma da Braba rapaz, mas... Será que eu devo pegar ou será que eu devo deixar passar? Vou estar falando tudo pra vocês nesse vídeo, pra você que usa time feminino E está pensando em utilizar a Yoruichi UR, muito cuidado galera Mas antes, pedir pra você deixar o like, não esquece não, seu like é muito importante Pra ajudar o canal a crescer, se você não é inscrito, se inscreva no canal E ativa todas as notificações pra não perder nenhuma novidade rapaz Olha que isso, olha esse banner aqui cara, que coisa bonita Aí pro time feminino um banner desse rapaz, meu dedo do céu Mas enfim galera, vamos conversar um pouquinho sobre este banner de arma Em específico a arma da Yoruichi UR Galera, eu ia utilizar essa personagem no meu time, com certeza Eu estava utilizando a Yoruichi UR no meu time Então era certo, eu já estava aguardando No caso chegar, pra poder pegar e continuar o meu time de 3 almas Como eu estava fazendo Porém galera, depois de pegar a Sodê Que veio a atualização, trazendo o salão, vamos dizer assim Salão Tartaruga né, pra falar a verdade Não trazendo o salão, mas colocando a Sodê como a deusa do salão Tartaruga Meu amigo, aí mudou tudo Mudou tudo galera, por quê? O que acontece? Mostrar pra vocês aqui pra vocês entenderem Cadê? Aqui Então galera, o que aconteceu? Como eu tenho agora que ativar o salão Tartaruga Não que eu tenha que ativar Mas como eu estou querendo agora testar o salão Tartaruga O que aconteceu? Eu precisava de um personagem dragão no time Então, automaticamente eu teria que tirar Ou um pássaro, ou um tartaruga, ou um tigre Pra poder fechar aí o time, beleza? Eu não ia tirar a minha Inoa de Natal Muito menos, ia deixar de usar a Sodê né Que é a personagem de 5ª geração agora A minha Matsumoto, que também chegou agora como personagem de 5ª geração O R, topíssima, braba demais Temos a Neliel, que é de dano A Haribel, que é de dano Então não me sobrou a alternativa a não ser No caso, tirar a Yoruit, o R Não que ela seja ruim galera Beleza? Mas, se ela fosse dragão, estava perfeita no time Mas não é dragão Beleza? Embora, ela tenha essa habilidade de começar dando especial Muito importante falar isso também Mas galera, o que acontece? Eu não vou pegar a armadela aqui no banner Junto com vocês Porém, não quer dizer que eu não queira a armadela Vocês vão entender o que eu vou fazer Vamos fazer o primeiro giro aqui né Tomara que eu dê sorte de pegar alguma coisa aí Vamos ver Uh, tá bom demais Pacote, fragmento da escolha Já tenho 5 fragmentos da armadela Só preciso de 45 Vocês vão entender por que eu estou fazendo conta Mesmo eu não estando girando aqui O banner por completo Eu não estou aqui gastando realmente recursos Para poder pegar Não que eu não possa Galera, tem até uma quantidade de dados Muito boa aqui Para falar a verdade Eu ia ficar com o que? Uns 40 mil Não é... Eu ia falar uns 30 mil no final Só que não vale a pena para mim agora Já que eu não vou utilizar essa personagem E estou aguardando chegar uma personagem dragão Galera Então a galera que usa time feminino aí Que está pensando em pegar a Yorui 2R Galera É... Você pode até utilizar ela por um tempo Mas automaticamente quando chegar a Sodeo Você vai querer passar para o time Tataru Porque está muito roubado Eu vou mostrar uma partida para vocês também Nesse vídeo galera No caso que eu peguei aí Eu lutei contra o Prince Uma partida muito boa Depois eu mostro para vocês no finalzinho Beleza? Vamos lá Não é o fato de ter girado aqui Que eu não quero a armadela Eu quero a armadela Só que eu vou tentar aqui galera Na pesquisa tecnológica Para quem não sabe Os personagens de quarta geração Já estão na pesquisa tecnológica Galera Isso aí abriu várias E várias possibilidades Por exemplo agora De eu continuar pegando a armadela Só que aos pouquinhos é claro Mas vou continuar pegando a armadela Eu tenho sim Aqui ó 0,5% de chance de pegar a armadela E 0,4% de chance de pegar a Yuru Witch É muito difícil Galera não é pouco difícil não É difícil pra caramba Mas 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 contudo Existe a possibilidade Então Vamos tentar aqui Ver se dá bom em alguma coisa aqui Rapaz Vai que Nunca se sabe né A esperança é a última que morre Galera Vamos testar esse troço Nossa Peguei 20 fragmentos da Yuru Witch Muito bom Cara Muito bom Também A ideia também galera É colocar ela 5 estrelas aqui Beleza Agora deve vir fragmento Da arma dela Padrãozão aí né Vamos ver E 5 fragmentos Mais 5 Ou seja galera Eu já tenho 10 Só que eu já tenho 10 fragmentos Outra coisa galera Geralmente Outra ideia que eu dou pra vocês O que acontece Deixa eu sair daqui Geralmente Após No caso aqui Ter o banner De arma Ou após o próprio banner de personagem As vezes vem a arma também depois Então fique esperto Que as vezes pode ser que venha fragmentos da arma Da Yuru Witch No próximo evento de troca Aí se a gente der uma sorte aí Vai que Eu consigo aí Mais alguns fragmentos da arma No evento Dependendo dos personagens Que estejam No evento Deixa eu ver quanto eu gastarei aqui 900 jades Beleza Válido 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 Vou gastar aqui 900 jades Estou com retorno aqui Então vou gastar só um pouquinho aqui E a gente vê o que vai dar Vamos lá Vamos lá Não tá ruim galera Por que não tá ruim Peguei uma pérola espiritual Eu tô querendo fazer algumas mudanças Então foi importante pra mim Peguei 25 fragmentos da Yuru Witch Peguei mais 5 fragmentos da arma Peguei dois negócios desse aqui também Que é uma parada de importante Tá bom demais Tá muito bom Poderia ter pego a arma de graça Poderia né Mas Minha sorte também não tá nesse nível né galera Vamos ver aqui ó Aqui ó Já gastei Já peguei 300 de volta Tá de boa Gastei um pouquinho mais do que eu esperava Do que eu planejava Mas já peguei aqui No caso no evento de retorno E tem outras coisas que eu gostaria também aqui de pé Aproveitar né Aqui pra poder coletar Que é aqui no privilégio galera Olha só Só que aqui o gasto vai ser bem alto Eu não peguei aqui o de mil né Eu tenho aqui o de VIP 6 7 O de 8 Não sei se eu posso comprar Eu posso comprar o de 8 Nem sei rapaz Posso 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 e comprei né Eu ia comprar mesmo galera Eu podia comprar Mas eu já ia comprar Eu tava querendo comprar Esse pacotezinho aqui Quando tivesse banner Aqui tem o outro pacote Mais mil né É vou gastar uma quantidadezinha de jades aqui né Gastei uns 6 Mais 6 mil jades mais ou menos Não foi muito Mas gastei uma quantidade boa Mas Porém contudo né Peguei 10 fragmentos desse negocinho aqui né 10 ficha De 100 caimão Peguei aqui um brasão Peguei mais 260 frags do Biáquia Muito top Deixa eu ver aqui Vou pegar o retornozinho aqui Vamos ver No final aí 6.232 Fiquei com 41 mil Tava com 45 e pouco Gastei 4 mil e pouco Tá valendo Tá valendo galera 4 mil e pouca jades Mais um retornozinho daqui Tá bom demais Gastei 4 mil jades Tá muito bom Pela quantidade que eu tô vendo E Claro aqui galera Peguei fragmentos do Biáquia Muito importante Os fragmentos aqui do Biáquia Vamos lá Vai Tô aqui ó Já posso colocar ali 5 estrelas Se eu colocar ali 5 estrelas aqui Se não me engano galera Eu ganho uma coisa aqui ó Aqui ó Coleção ó Botando o Biáquia 5 estrelas Eu pego mais 5 fragmentos universal Tá vendo Então vem aqui ó Não aqui Volta rapaz Não tô clicando errado Biáquia 5 estrelas Muito bom Aí eu vou parar por aqui Eu não vou colocar o meu Biáquia 6 estrelas Por que Sky? Você não vai colocar o seu Biáquia 6 estrelas Porque eu quero Aqui no caso Opar o Orsoul dele Tá vendo aqui ó Liberei o Orsoul dele Nossa O Orsoul dele veio de ataque Cara Muita Muita cagada Esse troço Rapaz Vem de ataque Tá bom Tá ruim não Aumenta o ataque de todo o seu grupo A taxa de dano E o dano do sangramento Só que Tem aquele porém né Eu não tenho nenhum personagem de ataque no meu time Agora que eu tô pensando Foi meio ruim Pra mim veio ruim Brincadeira né Sempre Cara não vem combando pra mim Podia ter vindo de técnica De técnica é até vindo na moral Mas Tá ruim também Tá ruim mas tá bom Cadê Vai quando vem a personagem do dragão aí Vem alguma coisa de sangramento Personagem nova aí Enfim Viáquia 5 estrelas Vamos coletar aqui também galera Coletar aqui Na coleção ó Mais 5 fragmentos universais Já tô com 15 Muito bom Tem que juntar muitos aqui Temos mais um up nele aqui Juntar bastante Aqui eu acho que não tem mais nada Deixa eu ver Tem um pouquinho de gasto de ouro aqui Pra te coletar também E Aqui eu acho que não tem mais nada Não De retorno de jade não Beleza Gastei o que tinha que gastar Falta Não um pouco né Não vou dizer que falta pouco E 2 mil de experiência Não é pouco Mas aos pouquinhos aí Talvez um dia eu consiga chegar A VIP 9 galera É o próximo objetivo aí Chegar a VIP 9 Pegar essa Warsaw aqui Pra ver o que que dá pra fazer Com essa Warsaw aqui Eu acho que dá pra fazer coisa boa Mas Enfim galera Vamos seguindo aqui ó Eu falei pra vocês Vou mostrar Aqui a batalha Contra o Prince galera Eu ataquei ele aqui ó Foi essa batalha aqui ó Eu tinha perdido O Puximashiba Uma vez Aí ganhei Aí ataquei o Prince aqui ó Aqui ó Eu ataquei o Prince e ganhei Aí ele ficou brabo de mais cara Ele tava em terceiro Quando eu ataquei ele Eu passei Ele ficou muito brabo Ficou muito brabo Muito brabo Veio aqui e me atacou 3 vezes né Ele me atacou 2 Perdi E na terceira ele perdeu Eu vou assistir essa batalha aqui Nessa última Que eu não vi essa última batalha Mas olha quanto que ele gastou Galera Ele tava em terceiro Ele tava com menos do que eu Ele tava com 1427 Pra você ter noção Agora ele tá com 1540 Pra tu ver quanto que ele gastou Gastou muito cara Gastou muito mesmo Mas enfim Vamos ver essa batalha aqui Que eu nem assisti essa batalha ainda Galera Não assisti ainda Vamos ver como é que foi Essa batalha aqui Beleza Muito chatinho Esse comecinho dele aqui Caraca Muita retirada de fúria Top A Shiro Tá Congelei o Nohanna Brincadeira Pra ter coligilado Algum outro personagem Da parte da backline dele Vamos ver Ah Olha só Ele tá botando a do Shad Ele botou a do Shad No 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 Itico de aniversário Além de recuperar a rage Ele tá dando controle ainda Que isso Olha o Aizen agora O Aizen boladão dele Quase matou Minha anilinha Ó Agora A Matosmo Deve me salvar agora Quer ver Sabia ali ó Brava demais Já limpou tudão aí Purificou o time todo Vamos congelar Vamos congelar Agora melhorou um pouquinho Congelou também o Nohanna Mas congelou o Yamamoto Muito bom Muito bom Eita Pensei que tinha tomado silêncio Ah não A Inui dele tomou silêncio Ah Aí sim Vamos ver agora A Rukia Minui vai curar a gente Quem vai atacar agora? Agora mais nenhum especial Beleza Beleza Silêncio Mais silêncio Boa Não conseguiu recuperar a rage Quer dizer Ah O HP né Aí não Aí não Aí não A tela querendo zoar aí Vamos lhe dispersar de novo E Sodê Vamos congelar a Sodê Que que é isso? Deu confusão Mas não congelou Deu confusão Mas não congelou Deu silêncio Matou a Inui dele cara Tempo todo Dando silêncio Encheu a rage Aumentou o dano Não Ah Não tão forte O Isaac deve ter batido mais forte Vamos ver Muito forte Quase matou Matsumoto A Matsumoto é muito fraca A da parte da backline Me curar Muito bom Ah Muito roubado Sai Inui Cara Muito roubado Limpei tudo dele Limpei tudo do meu time Vamos ver agora Agora sim Agora sim Agora sim Mata a Inui Mata a Inui Beleza Ah Escudindo o barra É muito chato Tudo congelado É que a pele dele Baixinha Backline É o controle O controle Ele tá salvando Vamos ver Ah Vai o escudo dele O escudo é muito nojento Foi Foi Ah Cadê Aê Olha Os três Da backline Vamos atacar Agora Matou Cara Quase Matou Haribel Caramba Deu controle Todo mundo Da front Agora foi Agora foi Sobrou só A Yamamoto Né cara Rapaz Tá aí a batalha Venci Claro que teve duas Que eu perdi também Galera Mas meu time ainda não tá Upadíssimo Como você pode ver Que o Prince Já tá todo upado Bem upado Tirando a onocida dele Meu time ainda tá Bem fraco ainda Mas aqui galera Era o banner Que eu queria mostrar pra vocês Aproveitei Comprei mais algumas coisas Mostrei mais algumas coisas Pra vocês Mas espero que vocês tenham Curtido o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se ficou na dúvida De pegar a arma da Yuruwitch Ou não Eu não vou pegar Galera É uma opção Entendeu Vou deixar passar Vou pegando aos poucos Aí depois do meu jeito Mas Tipo assim Quem quiser E for utilizar muito Essa personagem Não Quero manter no time De três almas Aí realmente vale a pena Pegar a arma dela Beleza E é isso aí galera Se você curtiu Se você gostou Não esquece De deixar o like Deixa o like aí E até o próximo vídeo Valeu